Olá, internautas do J Mais, eu sou o Idney Vaswaski e hoje você não está me vendo nessa entrevista gravada com o Dr. Marco Antônio de Souza, que é vereador de Três Barras e pré-candidato a prefeito pelo OMDB, porque dadas as medidas de isolamento social, de distanciamento social, nós até temos máscaras, mas para ficar mais compreensível a você, amigo internauta, o que a gente vai conversar aqui, a gente optou então por ficar distantes pelo menos um metro e meio um do outro, você vai ouvir a minha voz e vai assistir então as respostas do Dr. Marco Antônio, eu começo então agradecendo pela participação dele hoje nessa entrevista e começo lhe perguntando, Dr. Marco Antônio, o porquê que o senhor quer ser prefeito de Três Barras? Olá, Idney, olá telespectadores que estão nos assistindo, eu agradeço, Idney, a oportunidade que está sendo nos dada, agradeço a todos os telespectadores que estão nos assistindo, que estão deixando um tempinho de suas vidas, do seu dia a dia para nos assistir aqui falando sobre política. Pois bem, o primeiro, principal motivo de eu querer ser prefeito de Três Barras, de eu estar nessa luta, é o amor que eu sinto por Três Barras. Eu sou tresbarrense, nascido, criado, moro em Três Barras, amo a minha cidade, então esse é o primeiro motivo. É um amor que vem de berço, o meu bisavô, Sirico Felício de Souza, foi o grande líder do Grupo dos Onze que lutou pela emancipação de Três Barras, passou esse amor por Três Barras, as gerações, meu avô, meu pai, tios que participaram ativamente da política de Três Barras e a gente herdou isso e vamos dar continuidade. E o segundo motivo, aliado a esse amor que a gente tem por Três Barras, é porque a gente entende que Três Barras é um grande gigante adormecido e que com poucas mudanças, mudanças da mentalidade administrativa, com uma transformação da forma de fazer administração e política em Três Barras, o município tem tudo para ser uma grande potência, um grande modelo, um modelo não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil, para todo o potencial econômico da cidade. A gente sabe que o MDB, em Três Barras, ele, historicamente, ele precisa de bons aliados para buscar aí uma eleição, quer dizer, ele em chapa pura é bastante arriscado. Como é que está essa busca por aliados, Marcos? Olha, Dinei, o MDB, o nosso, falando agora recente, desde que eu sou presidente, a gente definiu um projeto de apresentar para a população um grande plano de desenvolvimento para a cidade, um plano de mudança, um plano de, como eu falei, de transformação. Quem tiver alinhado com esse nosso entendimento, que queira mudar a forma de fazer política e administração em Três Barras, vai vir nos apoiar e nós estamos abertos para conversa. Agora, com o velho sistema político do toma-lá-tacá, do oferecimento só de cargo e função para cooptar apoio político, aí nós não temos condições de conversar e nem nos interessa conversar. O senhor tem demonstrado, aliás, praticamente é solitário na oposição ao prefeito Chimunguiri dentro da Câmara de Vereadores, até porque recentemente a Daniela Kraling, que é do seu partido e fazia oposição também ao governo, acabou mudando de partido e isso levou a um alinhamento quase que automático à atual gestão. Não é um pouco frustrante ser sozinho na oposição? Olha, Dinei, a gente não pode perder as nossas convicções. Eu, desde o início, eu tenho a minha convicção, é importante que se diga que eu não faço, desde o começo, e quem me acompanha e pode acompanhar, eu não faço aquela oposição sistemática de ser contra tudo o que é do prefeito. Eu apoiei vários projetos do prefeito, só que eu sempre deixei claras as minhas opiniões, as minhas posições, sempre pensando no bem de Três Barras. Então, eu tendo essa convicção, claro que, teoricamente, pode frustrar, mas a minha consciência está tranquila, eu continuo no mesmo caminho, eu, graças a Deus, não mudei uma vírgula de tudo que eu tenho falado desde o começo e até acho que por essa razão que me expus bastante, desde o início do mandato a gente já criou páginas na internet, sempre para estar próximo da população e sempre para estar apresentando o que nós estamos fazendo, sempre se posicionando sobre todos os assuntos, principalmente aqueles assuntos mais polêmicos e de impacto na comunidade. Então, é o que eu digo, a gente se mantém com a nossa convicção e com a nossa consciência tranquila. Agora, cada um que faz as suas escolhas é que tem que explicar o porquê de ter feito isso, o porquê de ter mudado o entendimento, essas pessoas é que tem que mudar. O que o senhor vê como pontos falhos na administração pública de Três Barras que precisam ser melhorados e aí o senhor se coloca como uma opção nesse sentido? Uma mudança completa de mentalidade, né Ednei? Uma mudança completa de mentalidade administrativa e do sistema político. Isso aí é fundamental. Lá em Três Barras o que a gente vê é a total falta de planejamento no município. Isso eu tenho batido desde o começo. Começa pelo básico, não há plano diretor e eu tenho falado isso, não só eu, mas o meu pai quando foi vereador bateu muito nessa tecla e até agora nada. Então engano, engano, engano e não tem nem plano diretor. Então o que falta é planejamento. O único planejamento que existe em Três Barras, e eu tenho falado isso, é um plano de manutenção do poder através da reeleição. E aí toda a administração é voltada para esse viés, que é o plano da reeleição. Então seja em obras eleitoreiras, como estamos vendo hoje, seja na ocupação do poder público só por um grupo político de apoio à reeleição, que também vimos isso recentemente com distribuição de cargos e gratificações para quem se alinhasse ao projeto de reeleição. E a gente não concorda com isso. A gente acha que Três Barras, pelo potencial que tem, deveria ter um planejamento. Só para usar o exemplo da malha viária, que hoje, se for lá em Três Barras, está tipo um canteiro de obras, mas cheio de buraco por tudo que é lugar, porque eles estão mexendo tudo agora. Se você começa desde o início, você estaria entregando hoje para Três Barras praticamente todas as vias asfaltadas. Você estaria entregando hoje para Três Barras, como está sendo feito a Avenida Rejeza e o desvio do trânsito, que ali, no ditado popular, colocaram a carroça na frente dos bois, então estão mexendo na Avenida Rejeza sem ter feito o desvio do trânsito. Então está um caos, está um caos lá. E quem está vendo isso lá, quem está vivendo, sabe do que eu estou falando. Nas ruas paralelas, Ricardo Oliveira e Sirico Filhos de Souza, que não têm estrutura para suportar trânsito de caminho pesado, estão tendo que suportar porque não é planejamento. Então eu acho que se houver planejamento, que você comece a fazer desde o começo as situações, você transforma Três Barras. Em quatro anos você dá um salto de qualidade em Três Barras, aí violenta você recupera mais de 30 anos de atraso. O vice-prefeito de Três Barras, o Gilson Nagana, havia rompido com o prefeito Chimoguili já há coisa de três anos, e de repente agora eles aparecem com uma possível reedição da dobradinha para a próxima eleição. Como é que o senhor viu isso? É como eu falei, Ednei, eu acho que as pessoas têm que se explicar para a população. Eu não tenho como explicar o que aconteceu entre eles lá. O que eu sei é que realmente nos bastidores havia um rompimento, haviam inclusive ofensas de parte a parte, ofensas pessoais que eu discordo. Eu acho que a política você tem adversários, adversários ideológicos, mas você nunca pode partir para um lado pessoal. E eles realmente partiram, e agora parece que estão juntos lá, inclusive com indicações de cargos e tudo mais. eles é que têm que explicar para a população o que aconteceu, o que mudou. Então eu não tenho como falar, porque eu não participo, não participei de nenhuma conversa nesse sentido. A gente vê que o movimento do prefeito Chimoguili tem sido mais ágil, no sentido de juntar partidos à sua candidatura à reeleição. E o MDB, pelo menos por enquanto, não tem nenhum anúncio de coligação, de partida e tal. Vocês não estão perdendo tempo nesse sentido? Como é que está essa questão? A nossa coligação e a nossa conversa, Ednei, vai ser com o povo de Três Barras. Nós não temos conversa com esse sistema político apodrecido que vem a nível do Brasil e chega nas cidades. Então o nosso grande acordo, a nossa grande conversa é com a população. E como eu falei um pouco atrás, nós vamos conversar com as pessoas que têm um ideal de mudança, um ideal de transformação de Três Barras. Agora, com quem quer só se aproveitar da administração, da ocupação de cargos, só se locupletar pelo poder público, aí nós nem queremos conversar realmente. E o PMDB está muito confiante na linha de se for preciso ir de Chapapura. Nós vamos, nós temos quadro para isso. Perdemos algumas pessoas do quadro do MDB agora nessa janela, mas filhamos muita gente e muita gente que vem com esse espírito, o espírito da mudança, da transformação, sem querer nada em troca. Vem com o espírito do idealismo, do que nós podemos fazer por Três Barras e não se locupletar no município. Esse seu discurso me parece muito com o dos direitistas lá de, entre aspas, né, lá de Três Barras, quer dizer, o pessoal que apoiou o Bolsonaro na disputa pela presidência, que estava no PSL e que foi esvaziado depois que o presidente anunciou então que estava deixando o partido e estava criando a Aliança pelo Brasil. A Aliança pelo Brasil não vai poder lançar candidatura a prefeito na próxima eleição, nem a vereador, né, porém esses candidatos, esse pessoal ali ligado ao bolsonarismo estão pleiteando em outros partidos lançar candidatos, né, até que então a Aliança possa, de fato, se consolidar. Eles também têm um discurso que eles chamam de velha política, contrário à velha política. E o MDB, obviamente, por ser um partido tradicional, estaria incluso, né. Como é que você vê esse contexto e a possibilidade, quem sabe, do MDB se juntar com essas pessoas? Com essas pessoas eu tenho conversado muito, acho que eles têm, a grande maioria deles tem esse pensamento, como você falou, tem um pensamento que se alinha com o que a gente tem pregado, muito empregado, não só agora, né, como eu falei, o que nós estamos falando agora, nós estamos falando, eu particularmente, desde o dia 1º de janeiro de 2017, quando eu assumi o mandato de vereador. Então não é agora, eu não tô lá, agora eu quero ser oportunista e vou começar a bater nisso. Então eu tenho falado essa situação desde o começo, mas são pessoas que a gente vê que são pessoas que estão pensando em três barras, eu tenho um bom relacionamento com eles e tudo mais, a gente pode vir a conversar. Agora, a nível de velha política ou nova política, que você tocou, eu acho importante ter tocado nessa situação, eu não gosto muito dessa expressão velha ou nova política. Eu entendo que você tem que falar em boa política ou má política, boas práticas ou práticas ruins, práticas que não sejam boas para a comunidade. Porque você pode estar dentro de um sistema político tradicional, como a gente tem aí, mas pregando coisas novas, pregando a mudança de mentalidade, pregando algo de bom para o município. Como é o caso do MDB de Três Barras. O MDB de Três Barras não tem nada a ver com a quadrilha que tomou conta do partido a nível nacional, há um tempo recente, nós não temos nada a ver com esse MDB. Nós temos a ver com o MDB de Ulisses Guimarães, nós temos a ver com o MDB de Pedro Simons, nós temos a ver com o MDB de Luiz Henrique da Silveira, aqui em Santa Catarina, pessoas que marcaram a política, que deixaram essa contribuição sem uma marca de corrupção. Então, o MDB de Três Barras tem essa marca. Nós, o MDB, vocês podem vasculhar o MDB de Três Barras, desde o seu início, lá em 1980, com o meu pai, as eleições duras que foram, eleições onde em 82 meu pai ganhou individualmente, e sempre perdendo no tapetão. Então, o MDB tem essa história, tem essa marca, e não se envergonha da sua história no município de Três Barras. Você falou das falhas da administração, eu queria que você pontuasse o que é prioridade em Três Barras, no caso de uma eleição. Dentro desse conjunto da mudança de mentalidade administrativa, nós temos alguns fatores que são importantes, que eu costumo dizer que são estruturais. E eu tenho falado isso desde o começo do mandato também. Então, o primeiro deles é o controle viário. O prefeito lá está fazendo uma loucura, uma loucura completa, fazendo um desvio de trânsito ali pelo bairro argentino, que não tem estrutura nenhuma para suportar esse desvio de trânsito. O bairro argentino é um bairro extremamente abandonado pelas administrações públicas, sofre com enxurrada, e vai sofrer ainda mais agora com aterros que estão fazendo, e não tem estrutura nenhuma para suportar. Então, a gente prega um contorno viário adequado, um contorno viário que resolva o problema de Três Barras. O que eles estão fazendo lá é obra eleitoreira, obra política, para o quê? Tirar o trânsito da Avenida Rigeza e jogar o problema lá para a Argentina. Então, não está resolvendo problema nenhum. Outro problema estrutural que nós temos lá em Três Barras é saneamento básico. Falo isso desde o começo. Cadê um projeto de rede de esgoto, de unificação da rede de água mesmo, que nós temos esse problema em Três Barras, que são duas redes, uma abastecida por Três Barras, outra por canoinhas com a Kazan. É necessário essa unificação? E a rede de esgoto que não foi feito nada. Então, você pode até criticar. Determinadas alternativas que possam se encontrar, você pode até criticar como foi feito nessa gestão. Existia um processo de concessão, e eles resolveram anular, desfazer e tudo mais. Não era um direito da administração. Mas o que veio no lugar? Qual é a proposta? O que foi feito? Não foi feito nada. Então, passaram-se três anos e a rede de esgoto, nada foi feito. Então, esse é um outro problema estrutural que Três Barras tem. Falta de planejamento com o plano diretor, que eu acho que é fundamental. E sem falar nas outras áreas. Saúde, educação, que são primordiais. Claro que isso tem que existir, tem que trabalhar forte nisso aí. Esporte, que não tem nada. E uma das coisas também que eu vejo que é prioridade, Três Barras tem um modelo econômico industrial. A gente vê lá as grandes indústrias, é o que dá o dinheiro para Três Barras, que deixa a situação ser bem confortável. Então, nós temos que valorizar esse modelo econômico, temos que incentivar, tentar trazer outras empresas, mas nós temos que criar outra economia para Três Barras. E eu também tenho falado isso. E uma das que eu vejo, um dos viés que Três Barras poderia explorar, é o turismo cultural. Três Barras tem uma história gigantesca, cediu a Lambert, que foi talvez o fator econômico da Guerra do Contestado. Então, tem uma história muito rica, que não é aproveitada e que vai se perdendo. Vai se perdendo. Três Barras teve no início do século no cinema, que deixaram cair lá há pouco tempo atrás. Então, não há uma preocupação na manutenção de sua história, que seria um viés econômico que Três Barras poderia explorar. Marco Antônio Nuno de Souza, que é vereador pelo MDB e pré-candidato a prefeito. Muito obrigado por ter participado da coluna de hoje e boa sorte aí nessa sua jornada. Eu que agradeço, Ednei.